Caralho, maluco, 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 maluco. Vamos para mais um react aqui no canal de Paulo Oficial. Pessoal, o vídeo hoje onde está reagindo a um cidadão que comprou aí uns dentes aí que aparentemente iria melhorar a sua aparência bucal. Ou seja, uns dentes bonitos, uns dentes branquinhos, que esconde os dentes dele por trás, os dentes amarelados, entendeu? Então ele quis comprar esses dentes, comprou pela internet e não foi esses dentes aí que ele comprou. Não é conforme ele esperava não, pessoal. Quem é que já não comprou produtos pela internet pensando em ser uma coisa e quando chega em casa você vê que não é aquilo, né? Mas antes do react, pessoal, eu peço para vocês se inscrevam em nosso canal, pessoal. Ative o sininho de notificações para você receber vídeos como esse que vão reagir e tantos outros, ok? Sem mais delongas, vamos para o react! Meus amigos, eu venho aqui para dar um recado para vocês. Olha a marca aí do produto. O produto aqui que está sendo vendido na internet são os dentes, né? Para quem tem falha dentária, né? Para quem tem os dentes meio amarelo igual o meu que eu fumo, né? E faço limpeza. Ou seja, ele nunca faz limpeza. Então eu queria ter uns dentes, da hora. Eu vi na internet, me apaixonei. Olha aí, ó. Comprou os dentes ali, ó. Comprei. E, inclusive, eu indiquei para alguns amigos, né? Depois, eles deram sorte quando eu chego primeiro. Aí depois eu contei a verdade para eles. Botei aqui, tirei foto e tal. Eu falei, putz, eu vou comprar porque eu danço na noite, né? Vou me divertir. Eu queria chegar nas baladas assim, né? Dente clarinho. Olha, tá vendo? Propaganda, né? Vou lá, propaganda. Show de bola. Eu pensei, putz, vou arrebentar, mano. Agora eu vou pôr para vocês. Olha como vai ficar esses dentes negros, hein, pessoal? O que é? Vocês vão ver. Olha aí, ó. Essa é a parte de cima superior. Colocou a parte de cima. Essa é inferior. Que que é isso, meu amigo? Olha os dentes que o Caio comprou. Olha o jeito que fica isso. Olha. Dá para melhor. Com certeza que eu tinha que mudar melhor. Já estava bom. Diz que eu ia mudar para melhor. Não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Ah, está parecendo uns dentes de cavalo. O que é isso? Que bagulho feio da porra, mano? Meu Deus do céu. Vai, vamos continuar. Meu Deus do céu, gente. Cara, tem condições de você sair na rua. Essa porra. 120 reais é esses dentes de cavalo que ele comprou. 120 reais. Amigo, que que é isso? Cara, eu ri muito. É. Parece um filme santo. Lembra também o Máscara. Lembra do filme Máscara? Que demais. Está igualzinho, gente. Igualzinho o Máscara. Ou se não, aquele desenho lá que fazia a propaganda do enxaguante bocal. Sepacol. Está parecendo um filme santo, doido. Meu amigo. Está parecendo um filme santo, doido. Vé, não compra. Ele ainda fala, não compra. Quem é que vai comprar um negócio desse, depois que vê a situação dele? Se você comprou, cancela essa parada. O bagulho não para. Não tem nada a ver. Gente do céu. Cara, eu podia ter bebido os 120 reais de cerveja, cachaça. Ter me divertido. Olha. Puxa vida, cara. Muito estranho, cara. Muito estranho. Cara, tem condição de chegar na balada desse jeito? Olha, Renegro. Você falou que ia comprar, cara. Não compra não, maluco. Olha, Renegro. Você falou que ia comprar, cara. Não compra não, maluco. 120 reais, cara. Maruco. É muito. Então é a dica. Não compra essa porra não, doido. Se você não chegou na balada desse jeito, é o maracela. Você vai chegando na balada, assim. Vai dar um beijo na mulher, arranca o bagulho. Vai, tchau. Vai, tchau. Não compra essa bodega, porque o bagulho é muito feito pra você não ser o santo da boca de peixe. Olha a boca fechada. Nossa, mano. O que que é isso, gente? Agora aberta. Você não consegue nem ferrar, maluco. Beijo, beijo. E não compra essa porra, maluco. Não deu. Tchau, tchau. Olha essa parada aqui, ó. Pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no canal de Paulo Oficial. Eu peço pra vocês, antes de sair do vídeo, se inscrevam. Ative os sininhos de notificações pra você receber vídeos como esse e tantos outros. Se você não se inscrever e não ativar o sininho, você vai perder vídeos como esse. Você vai deixar de dar boas risadas juntamente comigo. Ok, pessoal? Até mais, até breve e até a próxima.